Boa tarde a todos, feliz demais de estar aqui com vocês de novo Galera, é o seguinte, eu vou pedir perdão pra vocês se a gente perder um pouco o ritmo das aulas Porque o que acontece é o seguinte, por a gente ter esse tempinho aí, um pouco off Então eu tava dando aula pra vocês, normalmente continuando os assuntos e tudo mais Mas eu sei que a maioria não conseguiu praticar como deveria, não tinha o suporte ali do lado e tudo mais Então fica um pouco complicado pra eu cobrar de vocês alguma coisa Então na aula de hoje eu vou estar dando um resumo, entre aspas, de tudo que eu falei E algumas aplicações de coisas que vocês vão precisar pro projeto final de vocês, tá? Então a partir dessa aula eu vou dar um resumão Porque na próxima aula, na quarta, sexta-feira, eu vou passar um projeto pra vocês, beleza? Eu já vou poder passar atividades pra vocês porque como a escola tá aberta, entre aspas Então a gente pode, os alunos vão poder vir e praticar E quem tá em casa, porque tem PC, né? Então, bora começar Deixa eu só ver se na live minha voz tá saindo, tranquilo? Feita-feira Eu vou... é, tá ruim, mas tá bom, dá pra ouvir Vamos lá, galera Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é em relação a algumas ferramentas de saturação de cor Deixa eu só mudar o modo de cor do projetor Porque isso vai ser muito importante, eu quero que ele fique no modo de cor normal Dinâmico Apresentação Melhor do que antes Aqui, teatro Nossa Foto Acho que é o outro que vai ficar melhor RGB É o outro melhor Esse aí, tá bom Porque eu vou botar algumas coisas de lâmpada e luz Essas coisas eu não quero que fique muito preto Pro projetor, né? Porque no monitor vai ficar normal Bom, galera, vamos lá Inicialmente, eu quero voltar com vocês as questões de camadas de ajuste, tá? Então eu trouxe esse peixinho aqui no fundo preto Porque é muito bom pra gente poder trabalhar com ele Porque a gente não tem um background A gente não vai ter que se preocupar tanto com o fundo, com a imagem Então vai ser algo mais direto nele Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é trabalhar as camadas de ajuste, né? Pra ver se a gente consegue trabalhar com algo mais básico E depois a gente vai piorando, dificultando, piorando, dificultando Até que a gente chegue num belo resumo Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desbloquear essa camada, certo? E eu vou tirar esse peixinho do fundo preto Então inicialmente a gente vai vir aqui com a varinha mágica, tá? Então eu vou pegar aqui a varinha mágica E eu vou botar aqui a configuração dela seguinte Contígios, né? Porque se eu selecionar essa parte preta E tiver alguma parte preta dentro do peixe Ele não vai pegar Ele vai ficar respeitando as áreas de limites E a tolerância eu vou botar 32 Que é um valor um pouco comum Esse 32, galera, é o quê? 32 pixels de diferença Então se você clicar num preto E tiver um cinza É essa tolerância que vai dizer se a varinha mágica vai capturar ou não A cor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 32 de tolerância E aí quando eu selecionar, né? Clicar no preto Ele vai respeitar essa tolerância que a gente mantém Pegando apenas o peixinho aqui Deixa eu dar um zoom pelo PC Então ele vai pegar apenas o peixinho E vai manter essa seleção boa, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter a seleção Porque eu selecionei o preto, não o peixinho, né? Então se eu apertar delete, por exemplo Eu vou deletar o fundo preto inteiro Mas se eu pegar aqui agora e apertar Ctrl, Shift, I Eu inverto minha seleção A mesma coisa de eu chegar aqui, ó Na barra de seleção E inverter, né? Shift, Ctrl, I, Ctrl, Shift, I A ordem não altera o resultado Então, Ctrl, Shift, I Ele inverteu Agora eu posso apertar Ctrl, J E aí tudo que eu tinha naquela seleção Foi pra uma camada nova, né? Essa camada veio pra aqui pra baixo, ó Já ficou separada Eu só vou renomear, né? Vou dar o nome aqui de Nemo E ali eu vou... E embaixo eu vou botar fundo preto, tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, guys Agora eu tenho um preto, um peixinho aqui solto, né? Que eu posso utilizar E eu tô pretendendo fazer algo mais espiritual Uma coisa mais, sabe? Utilizando cor Apresentar o fundo preto A gente pode adicionar o mar Na verdade o objetivo de hoje mesmo É aquecer a mente de vocês Botar o motor pra poder dar uma esquentada Então bora lá Peguei esse peixinho novo Eu vou criar uma cópia dele Ctrl, J Tá? Aí eu vou chamar aqui de Nemo Pai Na verdade tem um nome, né? Merlin? Marlin? Marlin, né? Eu não sei escrever Marlin Deve ser M-A-R-L-I-Y Vou deixar do jeito que tá aqui E esse novo peixinho eu vou botar aqui embaixo Certo? Ctrl, T E eu vou girar esse peixinho aqui De cabeça pra baixo Certo? Deixar esse peixinho aqui Ok? Pego aqui agora o Nemo Vou subir ele Vou deixar ele mais ou menos aqui De lado também Mais ou menos aqui assim E aquele outro, né? Essa camada preta que tá aqui embaixo Eu vou tirar a visualização de todo mundo E essa camada preta daqui de baixo Eu vou pintar ela inteira Eu vou passar uma tinta preta Porque não me importa mais Existem técnicas que a gente pode usar Só que eu acho que Tipo assim Algumas técnicas que a gente aplica Nesse cenário específico Oi? É a lista? Rapidão Boa 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 Então guys A testa é o seguinte É Roltando Existe um atalho chamado Shift F5 Esse atalho Ele pega Todo o seu objeto E tenta preencher ele Com alguma coisa Utilizando o cenário Como referência Então por exemplo Estou com a camada selecionada aqui Se eu apertar Shift F5 Ele vai perguntar O que eu quero Mesclar Então eu posso fazer aqui Eu quero mesclar Com uma cor Específica Com a cor do background Com outra cor Com o histórico Com o preto Com 50% de cinza Mas existe uma função Que ela vai estar desligada Que é essa aqui Content Aware O que é isso Com sensibilidade a conteúdo Então como é que eu consigo entender Esse Content Aware Se eu selecionar uma área Então se eu vir aqui Vou cancelar Se eu pegar aqui uma seleção Qualquer seleção Pode ser a mais bizarra que for Se eu selecionar uma área aqui Beleza Se eu selecionar essa área E apertar Shift F5 Aquela opção vai ser a primeira Que vai aparecer aqui O que significa Essa Content Aware A sensibilidade do conteúdo diz Se eu selecionei essa área Significa que tem algo nessa área Que vai ser danificado Que ao redor não tem Então por exemplo Se eu selecionei o peixe E ao redor é tudo preto Significa que eu vou Apagar esse peixe Ele vai pegar o ao redor E jogar Professor qual a utilidade disso? Se você tivesse tirado uma foto sua Num gramado E você quer sair da grama Só que você não quer ficar com o carimbo Pegando o grama e tal Você seleciona seu corpo ao redor Não precisa ser colado no corpo Pode ser uma seleção meio mais pra fora E aí ele vai pegar toda a grama ao redor E vai dar um jeito de mesclar isso Às vezes o resultado fica uma merda Mas às vezes o resultado fica perfeito Como é o caso daqui Então a gente pode chegar aqui Content Aware Bota 100% de opacidade A adaptação de cor é muito importante Porque se tiver um degradê Ele trabalha também Então você dá um ok aqui Ele vai calcular Às vezes demora Depende da resolução da imagem Essa aqui é 4K Então pode demorar um pouquinho só Acho que uns 8, 9 segundos Ele vai fazer o cálculo Mas é muito massa Quando você pega tipo um muro Cheio de piche Aí você pega a parte que tá pinchada E aplica ele Tira o piche É muito massa É uma função bem legal Preguiçosa mas legal Deixa ele calcular Calculou Ele removeu o peixe Isso aqui podia ser parecido Qualquer coisa ao redor Eu poderia só ter pintado Mas eu queria mostrar Essa função pra vocês Porque é uma função muito útil Na maioria das vezes E também evita trabalho Certas coisas Então agora eu tenho dois peixinhos Aqui Pra gente trabalhar E o que eu vou fazer Eu quero trabalhar com algo Que use tudo o que eu fiz Então Camada de ajuste Máscara Quero trabalhar com brilho Quero trabalhar com luz Sombra Tudo que eu puder Que eu quero trabalhar hoje Então vamos lá Inicialmente eu vou pegar aqui Uma camada de ajuste Certo A Rue Saturation A primeira que eu vou usar E eu vou usar uma Rue Saturation Pra cada um dos peixes Então essa daqui Vai ser a do Marlin Marlin Tá Então eu pego aqui a do Marlin Aperto Alt Faço pertencer apenas ao Marlin Dou um clique aqui Ele pertence ao Marlin Eu vou criar uma cópia dessa Alt Jogo pra cá Criou uma cópia Alt de novo E clico no cantinho A diferença é que Se eu clicar e arrastar Ele cria uma cópia E se eu dou um clique Ele faz pertencer Então agora eu tenho aqui Nemo E agora o que acontece é o seguinte Eu tenho que tirar essa configuração dele E ficar indo pros lados sozinho Então não agonia retada Agora eu tenho aqui A minha Rue Saturation Bonitinho Primeiro eu vou começar com O de cima Que é esse daqui Deixa eu só pra organizar Eu vou deixar esse aqui em cima Porque esse daqui é o que fica em cima E esse aqui fica embaixo Pra não me confundir Então no Nemo Eu vou aplicar uma Matiz de cor diferente Então eu vou Me mexer nas cores aqui do Nemo Certo Eu vou procurar uma cor Que Na verdade que eu queira Eu vou deixar vocês livres pra isso Fiquem à vontade Eu vou trabalhar com a cor roxa Mais ou menos roxa aqui A saturação eu vou diminuir um pouco Só um pouquinho E o brilho eu não posso mexer Porque senão ele acaba fazendo isso aqui Deixa padrãozinho O Marlin Eu vou trabalhar o contrário O Marlin eu não quero que ele tenha muita cor Então eu vou puxar uma cor aqui Que seja Mais O contrário de roxo Um azul clarinho E aí eu vou pegar essa saturação E vou diminuir Certo? Vou deixar meio que uma cor não Uma cor simples Então o que eu vou fazer aqui Guys? Agora nesse exato instante Eu quero trabalhar com algo mais Aquático Quero aplicar uma perspectiva mais molhada Na cena Então o que eu vou fazer? Primeiro Eu vou mexer um pouco Na distorção da cena inteira Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse peixe emitir um brilho E esse peixe não emitir Eu quero que um emite o brilho E o outro não É meio que como se um fosse mais poderoso E o outro não Eu vou chegar aqui Na camada do Nemo E vou confirmar essa modificação que eu fiz Então eu vou vir aqui E seleciono os dois Ctrl E Junto as duas camadas O peixe agora permanentemente roxo Faço a mesma coisa com o Marley aqui Na verdade antes que eu me arrependa Eu vou mexer só um pouco na cor dele Dois cliques aqui Só pra poder ficar um pouco melhor Só pra ter uma cor mais bonitinha Acho que a cor natural dele Acho que vai servir pra gente Com o natural Só um pouquinho menos de cor Pronto Então agora Eu vou confirmar Seleciono as duas camadas ali Ctrl E Pronto Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar alguns blend options Então o primeiro blend option que eu vou aplicar Clico em Nemo Botão direito Blend options Beleza? Então agora Esse blend options que eu vou aplicar Se eu quisesse aplicar uma luz Saindo dele Eu vou utilizar o outer glow Então o outer glow Ele vai emitir uma pequena partícula de luz Só que a gente só vai enxergar Se a gente aumentar o valor Deixa eu só diminuir o tamanho dessa caixa aqui Comparado ao Nemo Pra gente poder enxergar legal Deixa eu voltar aqui Que eu fechei sem querer Pronto E agora o que vai acontecer? O outer glow Primeira coisa que eu vou mexer nele Clica aqui pra poder abrir a aba do outer glow E a primeira coisa que eu vou mexer É na opacidade Eu quero o máximo de opacidade E aqui o tamanho Então aqui eu tenho o tamanho do brilho Que eu quero que o peixe imita E aí já começa a sair a ideia Bom Aumento aqui o tamanho do brilho Que eu quero que o peixe tenha Aqui o range O quanto você quer que isso seja atingido Ou fique mais fraco E aqui a forma que a luz vai se dissipar ao redor dele Então você pode aplicar uma luz Um pouco diferente Essa aqui é a escolha sua Eu não gosto muito de trabalhar com esses ajustes Quase nunca fica bom Eu gosto de trabalhar com linear O que eu gosto de aplicar é o anti-alize Essa funçãozinha daqui Que com o anti-alize Não fica muito granulado ao redor do objeto Ele fica bem suavizinho Bom Aqui eu vou escolher a cor do outer glow A cor do outer glow vai ser a cor do peixe Então eu já selecionei aqui a cor do peixe Tá? Ok Vou aumentar um pouco do tamanho É porque assim, no meu monitor Tá bonito já Só que aqui no projetor Essa cor tá até aqui No meu monitor O brilho tá até aqui mais ou menos Entendeu? A minha preocupação é essa Que vocês estejam entendendo um pouco errado Então Qualquer dúvida Em relação a isso Eu já vou deixar o meu aberto depois Pra vocês verem Tá? Então pra mim tá certo esse valor Mas vocês vão fazer de vocês Com a cor que vocês quiserem Mas é só pra vocês terem essa ideia Bom Agora eu vou botar um inner glow Tá? É um brilho interno do peixinho E esse inner glow Vai ser só uma coisa Pra ter na borda dele Tá? Algo mais Que deixe mais emitido de luz Então eu vou pegar aqui A cor do inner glow E eu posso escolher Se vai ficar no centro do objeto Né? Um pouco grande aqui Né? Se você for dar uma olhada Ele vai ficar um pouco exagerado Mas você pode controlar Essa distância aqui em range Tá? Aí você pode aumentar aqui O choke Aqui o tamanho Né? Mas eu quero trabalhar Nas bordas dele E aí nas bordas Eu posso trabalhar aqui O tamanho Beleza? E aqui eu trabalho Também o choke E a cor, né? A cor eu vou querer Ruxa Da cor do peixinho Certo? Vem aqui Só isso Por enquanto Eu vou ativar o anti-aliber Não quero que fique marcadão E por enquanto O que eu quero é isso Eu percebo que ele fez uma luzinha aqui Mas eu quero só Na bordinha dele Vou dar ok Beleza? Pra ele fazer isso E eu vou aplicar De novo aqui embaixo Então eu vou vir aqui em Marlin Botão direito Blending Options E aqui eu aplico Outer Glow Aí eu clico na cor do Marlin Certo? Ok E o Inner Glow Clico aqui na cor do Marlin também O de baixo fica mais bonito que de cima A cor laranja no Marlin fica mais bonito Então eu vou vir aqui Dar ok Tá? Ele já tem esse resultadozinho Tá? Aqui tá tão fofinho E o que eu vou fazer é o seguinte Agora eu vou aplicar Alguns efeitos Tá? Na cena Só pra poder ficar um pouco mais bonitinho Eu vou aplicar alguns efeitos de água Algumas coisas do gênero Então pra eu aplicar esses efeitos aqui Um eu posso aplicar manualmente Só que isso vai destruir um pouco o nosso objeto Que é eu juntando todas as camadas Ctrl Shift Alt E Eu junto tudo e crio uma cópia E aí eu posso vir aqui Em Filter Então Filter Distort E aqui eu uso o Ripple Que ele vai dar como se fosse uma gota d'água Batendo na água Aquela distorção De onda Aí o Ripple ele faz isso Então você pode vir aqui Clicar no Ripple Ele vai abrir uma caixinha Ele vai te dar até uma pré-visualização Deixa eu tirar o zoom Vai te dar uma pré-visualização Você pode aumentar o Ripple E aqui você tem o tamanho Large E aqui você consegue controlar o Ripple Pra ele ficar distorcido Pequeno e grande Existe outro efeito também Muito interessante Pra distorção Que é bem parecido com esse Que é o Wave Também serve pra esse tipo de distorção Ele é um pouco mais complexo Mas você pode dar uma olhada aqui É a altura da onda Olha lá Deixa eu dar Que vai ficar melhor pra ver Olha bem os peixinhos aqui do lado Olha como eles vão aumentar Tá vendo? Vocês conseguem ver? Eles se balançando? Tá dando pra ver? Aqui você consegue controlar a altura da onda Beleza? Aqui também, né? Você consegue dar uma mexida Aqui a amplitude O quanto você quer que esse efeito aquático seja visual Então você pode controlar aqui Eu quero que seja mais ou menos assim E aqui a escala, né? O quanto você quer que isso altere E aqui o número de água A quantidade de geradores que tem Vou deixar a quantidade mais ou menos aqui assim Quando você clicar em OK Ele vai destruir a nossa imagem Ele vai ficar meio assim Mas o meu interesse na verdade é manter os dois É manter tanto o de baixo quanto o de cima Então o que eu vou fazer aqui? Nessa que eu criei essa camada O que eu faço? Eu crio uma máscara pra ela Beleza? E aí com o pincel preto Tá? Com o pincel preto A opacidade dele em 100, tá? Aumentar o pincel Deixar a força do pincel em zero Eu posso tirar, ó Esse efeito daqui, ó De todas as partes Posso tirar, né? E manter só aquele reflexo de cima Aí o que eu posso fazer? Eu posso diminuir A opacidade do pincel Pra que não seja alguma coisa séria Ou é sim ou não Se a gente deixar o pincel mais baixo, né? Aí eu posso pegar aqui agora o pincel branco, né? Que vai fazer o contrário Verifico se tá na máscara selecionada E aí eu consigo, ó Revelar, ó Ao redor dele, ó De forma mais suave Esses elementos Beleza? Só pra poder ficar com Meio que uma horazinha em torno deles Agora eu tenho umas referências aqui aquáticas Deixa eu só entrar no servidor de novo pra pegar Tem umas referências aquáticas em Photoshop Que eu posso usar Professor Felipe PS Tem algumas cenas dentro da água Que a gente pode utilizar Mas eu vou utilizar duas específicas Eu vou utilizar essa aqui que tem as bolhas E essa daqui que é embaixo da água Essas três aqui Então eu vou copiar elas Vou jogar na área de trabalho E no Photoshop eu vou puxar pra cá pra dentro Então eu vou vir aqui File, Open Primeiro que eu vou trabalhar É a parte de dentro da água, né? A parte mais escura Under, Outer Trago aqui Essa parte aqui que eu quero Eu vou chegar ao Ctrl J Vou pegar ela de vez mesmo Interiça Vou jogar aqui Ctrl T Pra poder trabalhar o escalonamento Eu vou só posicionar mais alto Belezinha E usando uma máscara Usando a máscara aqui Eu vou pegar o pincel E vou escurecer essa área aqui de cima A hora de baixo Pincel com opossidade bem alta Então, ó Vou escurecer aqui Eu não quero essa aqui O má fique tão visível aqui Beleza? Eu quero só essa parte superior aqui do oceano Passando Só quero essa parte de cima da água Vou passar o pincel aqui, ó Com todo o cuidado possível Beleza? Aqui assim A outra parte da... Outra foto de mar É pra que a gente consiga ver o mar Como se ele estivesse na frente do peixe, né? Com aquela... Aquele borrão que a gente vê na água Então, ó Vou pegar ela aqui Vou usar qualquer uma dessas Vou usar o Underworld 4 Vou deixar todos esses arquivos lá no Classroom Pra vocês Esse daqui, tá? Eu vou usar só essa parte de baixo Então, ó Posso pegar aqui Jogar pra cá Ctrl T Essa eu posso até distorcer Se eu quiser eu posso fazer assim, ó Segurando... Segurando Shift eu posso distorcer Eu quero só essa parte aqui azul Ó Vim pra cá Confirmei Eu posso mesclar Eu posso fazer a mesclagem pra testar É... Uma mesclagem mais suave Posso testar aqui Linear Dodge não Overlay talvez Nenhum ficou tão interessante Vou usar normal e máscara mesmo Pego máscara E agora eu vou tirar essa parte de cima Tá processando Porque a imagem é bem... Bem pesadinha Ó Tirando essa parte daqui E aí essa parte que tá em cima Eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Pra poder ficar mais... Mais profundo ainda Deixar pra cá assim Na verdade eu acho que é melhor ficar ao contrário Melhor ficar aqui perto da superfície E aqui mais escuro Pronto E aí agora eu vou apagar Abaixar a opacidade da galera Ele tá confirmando galera Aqui tudo que eu faço Porque além de eu tá... É... Fazendo um live É... Eu não configurei o Photoshop Como eu configuro em casa Então ele tá trabalhando com acho que 100% de beleza visual E não 100% de performance É por isso que ele tá ficando tão pesadinho Pronto Aplicou Agora o que eu vou fazer Eu venho aqui na opacidade geral da camada Aqui do lado E aí eu abaixo essa opacidade geral Só pra poder enxergar o peixe melhor Mas aí a gente vai manter Essa... Esse borrão Nossa, o monitor tá completamente diferente daqui Vai manter esse borrão aqui na frente Beleza? Bom E pra finalizar com chave de ouro Eu vou juntar todas as camadas E vou aplicar o Camera Raw Deixa eu só ver se nesse PC tem Porque tem alguns Photoshop que não vem habilitado E aí eu vou ter que habilitar Eu acho que esse daqui não tá habilitado Não, tá habilitado só Então eu vou vir aqui Ctrl Shift Alt E Juntar todo mundo Pronto E aí eu vou vir aqui em Filter Camera Raw Filter Minha preocupação é o Camera Raw Agora rapaz Esse live tá ok Enquanto ele abre o camera não Live tá ok Eita, agora foi Agora pesou foi tudo Agora pesou muito Vamos morar Pra ir da gente ao lado aí Puxa Nossa, vai que demora Nossa, vai que demora Agora foi E foi daquele jeito Eu achei que o Photoshop já tava configurado antes pra desempenho Deve ter olhado antes Ah, não acredito mesmo Ah tá Tá carregando Galera, eu vou Não, ele voltou Ele voltou Senão eu já ia dar outra sugestão pra vocês Irem adiantando Então ó galera O que a gente vai fazer aqui Eu vou dar uma esfriada na cor Tá Eu vou aumentar um pouco da temperatura Diminuindo em caso da temperatura Deixar ela um pouco mais fria Um pouco mais pra água Olha, ali ficou roxo Mas aqui pra mim tá um pouco azul lá Eu vou diminuir a exposição de luz Beleza E vou aumentar o highlight Pra poder o brilho dos peixes ficarem mais claros Trazer aqui pra cá As sombras eu vou diminuir Trazer aqui pra baixo E os brancos eu vou aumentar um pouco Que é aqui que tem o brilho Trazer aqui a sombra pra cá Dehazer Eu vou puxar pra cá E a claridade eu vou aumentar Pra poder ver os detalhes A saturação e a vibração Eu vou aumentar só um pouquinho Pra poder as cores ficarem mais marcadas E aqui eu vou pular diretamente pra essa parte E aqui é o do noise reduction Acho que eu já cheguei a falar disso com vocês É... Que se a gente aumentar isso daqui A quantidade de ruído Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem A quantidade de ruído Vai se tornar brilho E vai ficar limpo Então todos esses detalhes do peixe aqui Vai ficar bem mais difícil de ver Mas vai ficar mais limpo Então se eu chegar aqui em luminense E aumentar isso daqui pra 100% Quando ele aplicar esses detalhes todos aqui Vão diminuir bastante Olha lá, tá vendo? Ele deu uma limpada geral Então alguns detalhes de ruído É... Da imagem São trazidos de volta Deixa eu só processar o retorno E aí ele ficou com um traço Bem mais artístico aqui pra mim E aí agora eu vou trazer A questão da luz De volta, né? Então eu vou vir aqui na parte da... Dos detalhes de HSL E aí eu vou mexer Na iluminação e na saturação das cores Então aqui, ó É... Roxo e azul lado, né? Azul mais amarelado Então eu tenho que pegar aqui o roxo Aí eu posso trazer pra mais Claro ou mais escuro Aí eu posso puxar o roxo aqui pra frente Ele vai clarear o roxo E aqui ele vai escurecer o roxo Então eu quero que ele dê uma clareada E no laranja também Clarei o laranja, o amarelo Um pouco do verde, né? Aqui tem o verde na cena também E aqui um pouco do azul Bom Aqui em FX FX não, perdão Em Lens Corrections A gente tem a distorção Que a gente pode aplicar, né? Essa questão da distorção marítima Mas eu não vou fazer isso Estou só mostrando E por último agora A gente pode vir e clicar em OK Pra confirmar a ação Beleza? Pra ele fazer o... O gran finale Alguma dúvida? Tranquilão? Vou desbloquear aqui Vou parar a live Beleza? E aí eu vou ajudar a galera do presencial E qualquer pessoa da live Tiver dúvida Eu só falo no grupo Que eu tiro a dúvida Beleza? Tranquilo, né? Sobe, né? Deixa eu só ver se ele vai Ir sem erro aqui Foi, ele fez sem erro Ficou normal Bom Bom A galera da live Se alguém tiver alguma dúvida É só chamar no grupo Perguntar Porque eu vou estar com o celular na mão Beleza? Então qualquer dúvida que vocês tenham É só chamar e perguntar Valeu? Só esperar o PC funcionar aqui